Legendas por TIAGO ANDERSON Queria ver se passava mais um destes Só para ver se os mosquitos deixam de chatear E acho que não preciso de mais nada daqui Bem, eu estava a pensar Eu acho que vou com a carrinha Já podia ter metido ela a aquecer Mas pronto Agora vai demorar O que eu estava a pensar Eu ia com a carrinha Trazia o carro e depois com a moto ia E metia dentro da carrinha e trazia Agora vamos lá ver Eu levo também algumas coisas no inventário comigo Levo a caixa de ferramentas Que é para caso seja preciso ajeitar a direção do carro Levo o que mais é que eu levo Espera, é mais fácil de ver Levo o colante e o brake-fueled Espera A sério que eu ia levar óleo vazio A sério E eu aposto que não vou ter Em mais Ah, tenho ainda bem Tenho que comprar mais óleo também Pronto Só espero é que tenha suficiente Para caso precise deles Bem, a carrinha já está quente Portanto Vamos aqui meter o cintinho E Tá Agora eu vou até o mecânico E já volto Bem Chegamos E Parece que já está pronto Espera, é melhor eu não deixar Aqui O que eu vou deixar? Acho que vou deixar o meu moque Oito Espera Assim Dar aqui uma volta Oi Aqui a volta A carrinha Acho que vou deixar o meu moque Porque assim se eu vier com o caminhão Posso colocar o caminhão na minha mali O que é que eu vou fazer? Vou pegar Ok, tenho que sair primeiro daqui Sim Vou pegar No telefone Ver aqui Ver aqui uma cervejinha Pronto Outra coisa que eu preciso fazer É meter já o sofá Aqui dentro Tá Portanto Isto vai para aqui Aí Eu acho Que me esqueci Não, tá aqui o cinto Ainda bem Agora O que é que eu vou precisar? De abrir isto De Espera Por que é que está aqui as belas? Então isso quer dizer Que eu me esqueci mesmo do cinto Ou o cinto já está aqui Não Parece que eu me esqueci mesmo do cinto Boa Era mesmo isso que eu queria Deixa eu ver se está para aqui Eu acho que não Não Estou deixado Esqueci-me do cinto Ainda por cima Bem, não faz mal Isto o balde está vazio Se eu não me engano Certo Certo Deixar isto aqui Não vem ninguém Vou deixá-lo aqui dentro também E agora eu liguei tudo não? Não, fica lá dentro Mas agora Tenho que abrir esta parte Se bem que não vai interessar muito Não é que vai ir tudo para lá à frente Mas pronto Tenho que ver se arranjo Um mod Que é para fechar aqui A parte de trás do carro Isto eu não vou precisar por enquanto Portanto pode ir para aqui Isto Oi Então Isto também não preciso As belas Eu não sei porquê que tenho aqui belas Bem Não preciso disto Também Vou deixar aqui tudo Espera Acho que já tinha fechado Mas pronto Então O que é que eu vou querer agora? Isto está tudo bugado Ok Ele só está mesmo encostado Deixa eu ver Belas Tem Tem as belas no sítio Quero ver isto Também Como é que está? Bem Ele está uma bosta Mas acho que ainda dá para chegar a casa Que assim Faço lá Troca de óleo E dou o filtro A água Tenho que ver lá dentro A bateria Está colocada Acho que está tudo direitinho Agora só precisa De fazer isto Ele até já ficou com os pinos em tudo E esta roda está toda bugada O problema é esse Ora bem Tenho que fazer isto Tenho que fazer isto Não é? A bateria já estava mesmo ali no limite A pressão de água Acho que não Está a aumentar Portanto acho que está mais ou menos Acabou de passar ali o nosso amigo Desligar esta bosta Tirar o freio de mão Espera Pois Só dá para inclinar para um dos lados Porque eu tenho Que abrir a janela Acho eu É assim? Não É assim Deixa eu ver Abrir aqui a janelinha Já dá para meter a cabeça de fora Ok Agora Prontos Agora Só parar o carro Meter aqui um ponto de morte Puxar o freio de mão E vamos lá ver como é que isto está É em pessoa minha Ou aquela roda está um bocado Pou partida Ei Eu acho que devo ter a roda É partida What? Será que eu tenho A roda estragada Ou sim Porque olhem como é que ela está Ela está torta Mas está na diagonal Em vez de Bem Eu acho que vou desligar o carro Parece que vamos ter aqui Algum trabalhinho Bem Vou fechar isto aqui Então E afinal Vou precisar destas coisinhas Vou Ora bem Isto vai para ali Só espera que o carro Não me comece a escorregar Por todo o lado Mas pronto Fazer isto Eu puxei o trabão de mão Não puxei Puxei Portanto Vamos lá ver o que é que acontece Ao levantar o carro Está estável Ok Mas esta roda está uma bosta Está O que é que eu vou querer fazer Então Vou precisar disto Vamos lá Agora Preciso de uma 13 Que eu vou ter que tirar isto tudo fora Pelos vistos Bem Está aqui é uma 14 Está O problema é que o mecânico é aí Mas o mecânico também não está aberto Deixa eu ver Uma 9 Preciso de uma 9 Não Quero ver se está tudo apertado Ok Aqui em baixo É uma 12 É que está tudo apertado Não sei porquê Que ele está assim Será que é daquilo? Estou lixado Já estou a ver Bem Vamos colocar isto Então Novamente Ah ele aparece logo apertado É isto que eu acho estranho Está a bugar muito isto Ele já ficou apertado Bem Vamos apertar aqui a roda Novamente Já que o mecânico está fechado Não vou ter outra opção Agora 13 Não É aqui mesmo Está Agora O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que descer isto Não é? Tá Agora Não dá para o encolher novamente Portanto Não Não era Shit Já estou a fazer Muitas asneiras Caco Aqui em baixo Isso mesmo Agora Sim Tá Pode ficar aí Também Que não Tem mal Mas bem Esta roda Olha como é que ela está Está torta Eu não sei se é possível afinar isso Tipo A suspensão está toda torta Também Mas pronto O problema é que eu não sei Se dá para afinar Isso da suspensão Ou assim Estar assim toda torta Realmente aqui Não Mas está igual ao outro lado Deixa eu ver 10 Este é o 11 10 O que eu quero é para apertar Portanto Tá Tá E tá Bem Vou tentar levar o carro até casa Não é? Sim Colocar estas Presilhas E eu vou ter que dar um jeitinho Ali na roda Porque eu acho que ela não vai estar direitinho Acho que ela vai estar a fugir Mas já se vê isso Ora bem É isto Começa sempre a ligar A fogo Ora bem Eu acho que não me falta nada Já tirei a coisa Tá Já não fojas Deixa eu ver Deixa eu ver É ele está a fugir E não é pouco O problema é que estacioná-lo aqui Agora vai ser complicado Deixa eu ver Olha Mesmo por aqui Mas bem Ele está a fugir Às vezes Mas outras vezes Parece que não foge Ah Deixa eu ir abaixo Não é mesmo O que eu preciso Não sei qual é que preciso 14 13 14 Bem E agora Mas aquela roda está-me toda torta Bem Ok Deixa eu ver agora Bem Esta está direitinha Esta ainda está torta Eu não sei como é que vou resolver Aquele problema Não Acho que vou ter que tirar as peças todas E trazer ao mecânico Bem Eu acho que já estou a mexer demais Estão bem O que é que eu vou fazer Vou experimentar o carro novamente E vamos ver como é que ele fica Então Bem Ele já está quente Já não precisa disto Não Calma Também não quero que vaja assim muito Está-me a fugir para a direita É um estranho Onde é que eu tenho Uma parte mais plana Para parar Pode ser aqui Ora bem Ele continua-me a fugir Para a direita Portanto Bem O problema é que eu também Parece que estou A mexer na roda E ele não Tipo Não a vira Deixa-me vir agora Já está menos Agora já vai mais A direitinho Mas mesmo assim Ainda foge um bocado Mas eu acho que vou ter mesmo Que Ir para casa E no próximo episódio Ou assim Desmontar Aquela parte Para ver se dá para trocar Alguma coisa No No mecânico Fogo É mas Agora ele já nem está assim Muito mal Mas pronto Eu vou até casa E já volto Bem Chegamos Agora vou desligar Aqui o carro Então Isso aí E eu queria ver Se colocava O cinto Estão Onde é que está Está aqui Ok Só nos falta isto E depois Pintar aquelas partes Também Agora Como é que eu vou meter O cinto Não faço a mínima Oh Pera Tá E agora Isto é Oito Como é que está a caixinha Ah não consigo Bem Aqui Buscar Preciso de uma oito Oito está aqui E aí eu podia ter Era ajeitado Primeiro O que coisa Pera Eu não me peguei na oito Ai ai Agora Pera Está ali Este está E este está Agora Será que tem mais Ou acho que deve ter Certo Tem sim Tem mais este E presumo que mais um Do outro lado E Está feito Deixa eu ver Está a funcionar Agora A única coisa que falta É ajeitar esta roda Mas para isso eu acho que vou ter que desmontar tudo Vem para aquilo Está tão torta Mas pronto Deixem lá Depois tem-se que ajeitar aquilo Vou voltar A colocar Isto aqui dentro Vou fechar isto Por enquanto Estas coisas eu não precisei Portanto Pera Assim Vou colocá-las novamente aqui Onde é que está Break Estão sempre a enganar na tecla Isto também Motor oil Peraí Não atendo Ok Não me interessa Deixa eu ver Carjack Ok Isto é para o carro Mas pronto Vai ficar aqui primeiro Isto vai ficar aqui Isto também vai ficar aqui Isto eu tenho que meter ao alto Não era assim Era assim Mas pronto Eu vou ficando por aqui Quero ver se no próximo episodio Arranjo uma maneira De resolver isto das rodas Mas pronto Eu espero que vocês estejam a ajudar de série Já sabem Não se esqueçam de deixar o vosso apoio E se tiverem ideias Deixem nos comentários E pronto Espero que esteja tudo bem com vocês E fui E... 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 Mini E Explicar